Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. A partir de agora, iniciaremos o estudo da estatística descritiva. Muitos alunos me solicitaram, Júlio, por favor, faça aulas de estatística. Então, atendendo a esses pedidos dos meus alunos, eu inicio agora o estudo da estatística descritiva. Então, a ideia é realmente estudar estatística desde o início, desde o passo a passo, para que você possa ter uma boa base quando você for fazer a sua prova, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira aula, que é uma aula bastante teórica, nós vamos estudar população e amostra. E na sequência, falaremos da diferença entre ciência e amostragem, tá bom? Então, vamos lá. Júlio, como assim população e amostra? De maneira direta, pessoal, a amostra é um subconjunto da população, ou seja, uma parte da população. Então, para que vocês possam entender, podemos pensar assim, a população é o conjunto universo, é o todo. Já a amostra é um subconjunto desse todo, ou seja, é uma parte. Então, a amostra é uma parte do todo. Então, observe que eu consigo representar isso graficamente. Eu tenho aqui, ó, a população e aqui a amostra. Observe que a amostra é um subconjunto da população, ou seja, é um pedaço, uma parte dessa população. Então, sem perder tempo, pessoal, o raciocínio é muito simples. A amostra é um subconjunto, ou seja, é um pedaço, é uma parte da população. Então, a amostra, ela sempre estará inserida, sempre estará contida na população. Então, falou no conjunto universo, falou no todo, eu tenho a população. Parte do todo, pedaço do todo, eu tenho uma amostra. Tudo bem? Beleza. Vamos dar continuidade. Aplicação prática. Exemplo. O diretor de uma empresa que possui 50 funcionários deseja fazer uma pesquisa, ou seja, um estudo estatístico. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens abaixo. São apenas dois. Se forem escolhidos aleatoriamente 13 funcionários para a pesquisa, então foi selecionada apenas uma amostra da população. Pessoal, isso é verdade. Porque, olha só, eu tenho uma população com 50 indivíduos. Minha população P, ela tem 50 indivíduos. Está aqui, essa é a minha população. São 50 funcionários e 50 indivíduos. Então, se eu pego uma parte, por exemplo, eu vou colocar aqui, é 13, que são os 13 escolhidos, esse conjunto aqui, ele está contido no conjunto P. Então, ele é uma parte do conjunto, ou seja, ele é uma amostra. Então, neste caso, o item é o quê? Verdadeiro. 13 é uma parte dos 50. Ok. Vamos lá. Segundo item. Se forem escolhidos 49 funcionários para a pesquisa, então foi selecionada a população. Não, isso aqui é falso. Para ser selecionada a população, todos os indivíduos daquela população deveriam ser selecionados, deveriam ser escolhidos. Então, pessoal, população é o todo, é o conjunto inverso. Se eu tirar um elemento dali, eu já deixo de ter a população. Então, 49 não é a população. A população é 50. Tirei 1. Então, 49 é a população? Não. 49 é uma amostra. A população tem que ser sempre o todo. Tudo bem? Tranquilo. Então, primeiro item verdadeiro, segundo item falso. Agora, vamos definir o censo e a amostragem. Vamos fazer essa comparação. De maneira direta, pessoal, o censo está ligado à população. E como o nome sugere, a amostragem, isso cai bastante em prova. Iremos estudar essas técnicas de amostragem na sequência das aulas. A amostragem, como o nome sugere, está ligada à amostra. Vamos entender. Censo tem a ver com a população. E a amostragem, claro, tem a ver com a amostra. Olha só. O que é o censo? É a análise de todos os elementos da população. E a amostragem é a técnica utilizada para definir os elementos de uma amostra. Beleza. Vamos imaginar que eu tenho uma turma. Eu, como professor, tenho uma turma. Nessa turma, eu tenho 20 alunos. Só para vocês entenderem. Se eu selecionar os 20 alunos, estou selecionando a população. Quando eu faço um estudo com toda a população, qual o nome desse estudo? Censo. Por isso que o censo está direcionado, está ligado à população. Novamente, estou na minha sala de aula e tenho 20 alunos. Ao meu comando, 20 alunos sob a minha supervisão. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a preferência desses alunos em relação à preferência religiosa dos meus alunos. Quero fazer um estudo. Quero fazer um levantamento. Selecionei todos os 20 alunos e selecionei a população. Ao estudar essa população, o que eu estou fazendo? Um censo. Beleza? Show de bola. Agora, vamos imaginar uma segunda situação hipotética dentro da minha turma. Eu tenho 20 alunos. Mas eu seleciono apenas 8 alunos para fazer um estudo. Agora, não mais sobre religião. Sobre preferência em relação ao esporte. O esporte preferido. Futebol, basquete, vôlei, por aí vai. Quando eu seleciono esses 8 alunos, eu estou selecionando uma amostra. Só que para selecionar essa amostra, eu posso usar diferentes técnicas. Essas técnicas são as técnicas de amostragem. Eu posso trabalhar a amostragem aleatória, que é a amostragem padrão. Eu posso trabalhar uma amostragem sistemática. Eu posso trabalhar uma amostragem por conglomerados. Então, existem técnicas para isso. Essas técnicas são as técnicas de amostragem. São justamente as técnicas que eu vou utilizar para selecionar aqueles indivíduos sempre ao acaso. Para que eu tenha realmente a mesma chance para cada indivíduo ser selecionado. Então, o censo é o estudo de todos os elementos da minha população. A amostragem é a técnica para selecionar os elementos que vão compor a minha amostra para que isso não seja feito de maneira, digamos, programada. Para que justifique o acaso, existem técnicas de amostragem. Tudo bem? Beleza. Vamos agora resolver, pessoal, os exercícios de fixação. São apenas dois para que vocês possam entender os temas da nossa aula. Olha o exercício 1. O professor de matemática selecionou apenas 65% dos seus 20 alunos para realizar uma pesquisa. Com base nessa situação hipotética, pode-se concluir que os alunos selecionados representam a população. Não, pessoal, isso está errado. Porque quando eu seleciono 65% dos 20 alunos, eu estou selecionando 13 dos 20. Então, minha população está aqui. Minha população tem 20 indivíduos. Quando eu seleciono, quando eu escolho 65%, eu estou escolhendo 13. Esse conjunto aqui com os 13 escolhidos é uma amostra, uma parte, um subconjunto da minha população. Então, aqui está errado. Júlio, como é que você sabe que 65% de 20 é 13? É o seguinte. 65% é muito bom utilizar a matemática básica na estatística. É muito bom saber. Então, aqui eu vou ter 65% de 20. Eu posso cortar esse zero do 20 com um dos zeros do 100. 65 vezes 2 dá 130. E 130 por 10 vai dar 13. Então, 13 é um subconjunto. É uma parte dos 20 alunos. Então, a minha amostra não é a população. Item errado. Exercício 2. Considere que no município de Nova Iguaçu existem 150 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Claro, é uma situação hipotética. Com base nessa situação hipotética, pode concluir que um determinado estudo com todos os indivíduos da população supracitada é denominado amostragem. Isso está errado, né, pessoal? Seria o censo. Porque se eu vou estudar toda a população, eu estou estudando essa população através de um censo. Tá bom? E ali está dizendo que é amostragem. Não. A amostragem é a técnica que eu vou utilizar para selecionar os elementos de uma amostra. Que não é o caso. Se eu vou estudar toda a população, eu vou ter um estudo que é chamado de censo. E não amostragem. Portanto, o item correto está gabarit errado. Beleza, pessoal? Então, vou encerrando a nossa primeira aula por aqui. Tá bom? Na sequência, teremos outras aulas para que a gente possa entender esses fundamentos básicos de estatística. No estudo de estatística, é importantíssimo saber matemática básica. Não dá para estudar estatística sem matemática básica. Nesse primeiro momento, a matemática básica nem é necessária. Nesse primeiro momento, vamos pegar os aspectos teóricos. Mas a partir dos estudos, né, das medidas de posição, média, mediana, moda, mediométrica, média harmônica, pessoal, precisaremos saber matemática básica. Tá bom? E aos pouquinhos, vamos avançando. Então, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa primeira aula, sugestões de temas para as próximas aulas, e se vocês gostaram dessa ideia. Tá bom? Então, vou encerrando a nossa primeira aula por aqui. Sempre um grande prazer. Eu espero que, de verdade, dessa vez, vocês aprendam estatística. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau.